Agora vamos botar um pagodão na conversa aqui, vamos botar um pagodão A rapaziada já veio aqui, tá de volta Pra mostrar muito mais sucessos da carreira dessa turma Que é simplesmente maravilhosa e tem um talento fantástico, viu? Vem pra cá o grupo Presença! É sucesso no Brasil Hoje se bobeava, descanteia e cabeceio Hoje eu tô sem freio, hoje eu tô sem freio Samba no forró, no funk no rodeio Hoje eu tô sem freio, hoje eu tô sem freio Vem pro meu bonde, o bonde do solteiro Cansei de ficar atrás de você o tempo inteiro Nem vem pedir lealdade, só mentiu, me iludiu Faltou com a verdade, foi você quem pediu Hoje vai ser assim, vou curtir, vou zoar Vou pensar mais em mim Cansei de ser o bonzinho da novela Vou mudar meu papel, vou mudar meu papel Quer beijar, me abraçar, tudo bem, hoje eu posso Não beijar minha barriga, faz aquele negócio Desculpa, mas em vez de açúcar, meu mamãe me passou mel Passou mel Hoje se bobeava, descanteia e cabeceio Hoje eu tô sem freio, hoje eu tô sem freio Samba no forró, no funk no rodeio Hoje eu tô sem freio, hoje eu tô sem freio Se bobeava, descanteia e cabeceio Hoje eu tô sem freio, hoje eu tô sem freio Samba no forró, no funk no rodeio Hoje eu tô sem freio, hoje eu tô sem freio Vem pro meu bonde, pro bonde do solteiro Cansei de ficar atrás de você o tempo inteiro Nem vem pedir lealdade, só mentiu, me iludiu Faltou com a verdade, foi você quem pediu Hoje vai ser assim, vou curtir, vou suar Vou pensar mais em mim, cansei do seu bonzinho da novela Vou mudar meu papel, vou mudar meu papel Quer beijar, me abraçar, tudo bem, hoje eu posso Não beija minha barriga, faz aquele negócio Desculpa, mas em vez de açúcar, meu mamãe me passou mel Passou mel Hoje se bobeava, descanteia e cabeceio Hoje eu tô sem freio, hoje eu tô sem freio Samba no forró, no funk no rodeio Hoje eu tô sem freio, hoje eu tô sem freio Hoje se bobeava, descanteia e cabeceio Hoje eu tô sem freio, hoje eu tô sem freio Samba no forró, no funk no rodeio Hoje eu tô sem freio, hoje eu tô sem freio Hoje se bobeava, descanteia e cabeceio Hoje eu tô sem freio, eu tô sem freio O samba no forró, só que não rodeio Hoje eu tô sem freio, hoje eu tô sem freio Hoje sim, vou me amar, descanteio e cabeceio Hoje eu tô sem freio, hoje eu tô sem freio No samba tem molhé, se tem gostosa, eu tô no meio Hoje eu tô sem freio, hoje eu tô sem freio É o fim, é o fim, é o fim, é o fim Pra Macri Together Grupo Presença aí, rapaziada, e aí? Prazer imenso estar aqui, voltando esse programa maravilhoso Prazer é todo nosso E continuam talentosos, talentosos demais, hein? Obrigado, obrigado Primeiro vamos fazer o seguinte, pra quem não acompanhou A outra apresentação do grupo aqui no programa do Jacaré Vão apresentar, rapaziada, ali no cavaco No cavaco é o Helder Helder No rebolo, Leandro Alô, Leandro O pandeiro aqui, o Rafinha, que mais no show toca sudo O irmão do Rafa tá aí também E no vocal, valeu E eu sou o Eltinho, o Elton É, o Elton, maravilha É o Tinho, ó E a rapaziada tá com quanto tempo de pé na estrada? Nós temos juntos cinco anos já de carreira É o nosso segundo trabalho Inclusive estamos lançando aqui como lançamos da outra vez a música Gravamos DVD mês passado E é o primeiro programa que nós estamos fazendo aí Falando do nosso DVD Vamos cantar agora a música de trabalho A próxima E o grupo Presença tem um endereço fixo toda semana Ou vocês fazem shows? A gente tá fazendo o Brasil inteiro, graças a Deus Nós temos um pagode na nossa cidade que é Campinas Todo domingo Mas a gente tem viajado já o Brasil inteiro aí, graças a Deus E onde acontece esse pagode? Pode falar No Amazém 31, lá em Campinas Certo, Helder? Todo domingo Todo domingo A partir de que hora? A partir da meia-noite Nós viemos direto, inclusive, do nosso pagode Maravilha, Elton Então, quero levar o nosso abraço pra todos lá de Campinas É, rapaziada, sempre é um orgulho pra nós estar aqui participando e representando a nossa cidade É, Elton E se o grupo sai pra o show, aí não tem como voltar no domingo Coloca outra rapaziada lá pra representar vocês? É, a gente tem os nossos amigos que sempre estão com a gente lá E quando nós não estamos na cidade, tem a rapaziada que preenche lá o nosso vazio, o nosso espaço E a rapaziada manda bem também Graças a Deus, sempre tem, né? Sempre tem Opa, isso aí Né, Rafa? Então, o seguinte O que você quer, meu? Papai número 5, você viu? Eu vou falar Eu, coitado Não vou dizer coitado da mãe desse meu Coitado do pai dele, né, rapaziada? Eu acho que o pai do Rafa passou por aqui Deixou aí, meu irmão É tanto irmão, é tanto pai, é tanto tio que ele arruma, ele encontra que eu vou falar É, irmão, primo, tá todo mundo aí E aí, se quiserem contratar o grupo Presença, como é que faz, meu velho? Eu vou passar pra ele aqui E tá no nosso site, acho que tá aí embaixo aí já, né? É o www, Grupo Presença Oficial É o nosso site Tem lá agenda, tem fotos Falando do nosso DVD agora Falando dos nossos parceiros que nos ajudam também Certo, e essa música de trabalho Vocês vão encerrar o programa com ela? É a letra de vocês também? Essa música é de um grande amigo meu, Peter Eduardo Inclusive até a rapaziada do Corinthians já dançou na concentração aí Graças a Deus tá tocando agora em algumas rádios já do Brasil E vamos lançar aqui, como lançamos Tô Sem Frio É a primeira mão aqui pra vocês Vai ser pé quente, hein? Vai ser pé quente mesmo Obrigado mesmo Vocês vão estourar aí todo o Brasil Vamos cantar Vamos cantar Obrigado, Grupo Presença Deixa eu só encerrar ali Eu vou encerrar o programa Eu vou encerrar o programa E aí vocês vão fazer a saideira, viu? Sucesso pro Grupo Presença Muito sucesso O que você quer, Tadinho? Meu pai tá aqui É, tá bom então Ó, pode falar pro seu pai que nós vamos colocar você junto com o Titico ali, viu? Ai, boi Deu dó Deu dó, viu? Vou falar a verdade Fizeram sacanagem com o Titico, viu, Simone? Gente, obrigado pelo carinho, viu? É, nós nos falamos aí, nos encontramos através das ondas à TV Muito obrigado pelo carinho de todos Obrigado pela paciência Tchau, Carioca Tchau, Simone Beijinho pra você, viu? Aos meus amigos câmeras Obrigado, valeu Tchau, Edinho Tchau, Omar Tchau, meu amigo Diogo Show Black Tchau, Tadinho Tchau, Fumacinha Tchau, Mari Até mais Meninas, beijos, viu? E pra encerrar o programa do Jacaré hoje Com muito, muito bom estilo Em alto estilo, alto astral Grupo Presença Tchau, Edinho Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau, Tchau Tchau, Tchau Hoje eu vou te pegar Hoje eu vou te pegar Sou bobo nem nada, sou bobo nem nada Sou bobo nem nada, sou bobo nem nada Hoje eu vou te pegar